Música Ok, estamos de volta aqui no Vale a Pena nesta terça-feira, dia 10 de 11 de 2015, ao vivo, sempre todas as terças, 21 e 15, o mundo para para assistir aqui o Vale a Pena na Vale TV, canal 14 da NET ou www.tvnh.com.br, também assiste no mundo todo e eu quero mandar um abraço, sabe quem está nos assistindo? É o melhor advogado aqui de Novo Hamburgo, o Sérgio, o doutor Sérgio Roberto de Borba está dizendo que a banda é show, o programa é maravilhoso, ele gosta muito, é fã do The Travels também, que tem o gênero, um abraço pessoal do The Travels, né? E também o Liverpool, banda Liverpool, que semana que vem vão estar aí, José Augusto, o Dutti, né? Um grande abraço para eles também. Agradecendo sempre, a gente precisa agradecer o apoio cultural. Com certeza. Colográfica, a maior gráfica do sul do país. Gráfica editora, a Colográfica fica na rua Managua, 586, o telefone é 3587-3700. E Carlitos Sorvetes e Lanches, fica nas Nações Unidas 2084, e semana que vem já temos outros apoiadores, EDS Contabilidade, nós teremos a Arteflex da Artecola, nós teremos a Mercadão das Peças do Adriano, e um monte de apoiadores culturais, porque o programa é bom. Eu antes até me atrapalhei, fiquei emocionado, arrepiado, quando toca a Cridens, quando toca essas músicas maravilhosas que a gente se criou ouvindo, e relembrar aí na voz de vocês, os instrumentais de vocês, é muito bom, muito bom mesmo. Mas sabe que vocês cantam bem o inglês? E o Oswald, o Oswald, o filho dele, ele disse, tu vai estudar na Inglaterra, tu vai fazer pós-graduação lá. Graduação? É, graduação. Porque tu é um gurri bom, né? Luiz, o nome dele, filho do Oswald, né? Luiz foi para a Inglaterra, ficou um mês e pouco lá, e o pai dele ligou para ele lá. Alô, Luiz, tu tá bem ali? Tô bem. Como é que tá o teu inglês? Ele disse, tá bem, tá tomando panho agora ainda. Foi para a Inglaterra fazer fiasco, né? Mas vamos lá. Eu preciso aqui agora fazer mais um sorteio. Eu vou sortear essa camiseta, Bico Fino Brothers Band, para quem ligar agora para o 30654429, quer ver, ó? Pá, já vai tocar. 30, olha ali, ó. 30654429, ganha essa camiseta Bico Fino Brothers Band. Isso daqui é bacana mesmo. Bacana, bacana. Olha aqui. Isso aqui é lindo, cara. Isso aí é coisa, Bico Fino Brothers Band. É estilizada, né? Meio country, meio, né? Meio salt and rock. Salt and rock, salt and rock. Que bacana, hein? Retire aqui a camiseta que você ganhou, na rua Santa Sofia, número 140, em horário comercial, no bairro ideal. Só uma camiseta nós temos. Só uma camiseta. E olha aí, já tá trocando mais, né? Vai dar briga por telefone aí. Mas, de qualquer forma, o pessoal vai voltar aqui. Vamos sortear mais coisas, né? Porque quem é bom, volta. Sempre. Bico Fino Brothers Band, vocês são bons demais, né? Mais ou menos tá cheio. Tô emocionado. Eu vou pedir agora pro Rodriguinho, acho que tá no telefone atendendo lá. Mas, Rodriguinho, eu tenho... Eu tenho... Tá brigando com alguém lá. Calma, gente. Infelizmente, infelizmente não tem pra todo mundo. A audiência é muito grande do programa, vale a pena. Mas, na próxima vai ter mais sorteios aí nos próximos programas também. Se ligue toda terça-feira, às 21h15. Eu vou pedir pro Rodriguinho botar um videozinho engraçado aí, uns videozinho engraçado, que é de praxe, uma piadinha, um video engraçado pro programa. Embora que tá muito apertado, quase não dá tempo. Eu falo também bastante. Mas vamos ver os videozinhos engraçados aí pra gente rir, ou chorar, ou xingar um pouquinho. Tá bom? Se ligue nos videozinhos aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Mas vamos pra lá, hein? Eu faço parte, com orgulho, há 15 anos. Michele Costa, do Centro, Michele Costa, do Centro de Nova Bura, ganhou um CD. E o Sérgio Roberto de Borba, doutor Sérgio, ele tava ligado mesmo, viu? Tava ligado e ganhou a camiseta. Doutor Sérgio Roberto de Borba ligou, daqui o nome dele, foi anotado lá. Doutor Sérgio Roberto de Borba, retirem a camiseta aqui do Bico Fino Brothers Band, na rua Santa Sofia, número 140, na Vale TV, a maior TV do Vale e do Rio Grande do Sul. Porque a Vivo você assiste também, é a única TV do Sul do país que tu assiste pelo aplicativo. Bota ali no smartphone, Android, Play Store, aí tu assiste, põe ali TVNH, assiste o programa pelo celular e www.tvnh.com.br. E também no canal 14, em todo o Vale do Sinos. Eu vou pedir pra vocês tocarem mais uma... Mais um som. Mais um som. Antes de tocar, gostaria só de agradecer o espaço aqui, né, já de antemão. E também agradecer a iniciativa tua aí da TV de fazer um programa nesse sentido, de divulgar a arte, não só o nosso estilo, mas todos os estilos que rolam aí. Então, de parabéns aí pela iniciativa de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um orgulho fazer parte, né? Eu preciso agradecer, eu me arrepio, né? Quando o programa termina, porque eu queria mais, a gente quer mais. Só chamar, só chamar. O telespectador quer mais. Obrigado a essa audiência maravilhosa que a gente tem no programa. Obrigado aos operadores de som ali, né? A gente vai tocar mais uma música, eu acho que vai dar tempo. Quantos minutos dá essa música? Cinco minutos? Cinco minutinhos. Tá? E já vai encerrando o programa. Obrigado a presença de vocês, de coração, vocês vão voltar. Todos que passam aqui, que são bons, voltam. E também eu quero mandar um abraço para todo o pessoal delagiado da terra de vocês. O Dumbo lá, meu sobrinho Christian, que está assistindo com toda certeza, né? E a todo o pessoal do mundo que nos assiste. Eu recebi aqui mensagens de Goiás, Mato Grosso do Sul. Eu recebi da Bahia, do Espírito Santo. Pessoas que eu tenho no Facebook, que eu consigo espalhar e divulgar. Ah, esse programa vale a pena. Daí eles mandam um abraço, eles assistem mesmo. Não é invenção aqui. Então, vamos de Bico Fino Brothers Band. Terça-feira que vem tem Liverpool Band, né? Banda Liverpool. Aqui no Vale a Pena. Terça-feira, 21h15. Um abraço para todos vocês que estão nos assistindo. Fique sempre com a programação da Vale TV e também com a Bico Fino Brothers Band. Obrigado por ter vindo e vamos tocar. Valeu. Fique sempre com a Bico Fino Brothers Band. Fique sempre com a Bico Fino Brothers Band. Fique sempre com a Bico Fino Brothers Band. Tchau, tchau. 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 Tchau.